Como é que é pessoal? Chegou a White Negatives and we back in this internet street. Como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova reaction e hoje eu trago aqui para vocês o meu like Zara G aqui com a música Big Drip, ok pessoal? A última vez que eu trouxe Zara G aqui no canal foi na música sem barras, deixo aqui o teu queirozinho para vocês verem essa reaction, depois de ver essa reaction como é óbvio pessoal, no início deste ano e eu confesso que eu estava muito, muito curioso para ouvir esta música e para ver este videoclipe, porque este videoclipe saiu há 10 dias atrás e eu vi o teaser que ele meteu antes do videoclipe oficial sair e a música e tudo mais. Eu vi o teaser do videoclipe e adorei. Adorei não só o que eu vi visualmente, mas também adorei o que eu ouvi em termos de som, ok pessoal? Depois eu fui de férias e ele lançou a música e o videoclipe quando eu estava de férias. Ainda bem que estamos de volta, porque eu queria ouvir esta música a imenso tempo e eu já estava aqui a conter-me ao máximo possível, não é? Sem mais demoras, Zara G aqui com Big Drip. Let's... Sleeping girl. Let's get it. Qual é que é a vibe? Let's get it. Let's get it. Let's get it. Sim. O banger eu fiz, isso para mim é água. Fiquei famoso agora, nem consigo andar em Lisboa. Tiro umas fotos e fico um tipo quem é essa pessoa. Deixa essa Shory comprar a vontade por mim é na boa. Ela percebe essa vibe e mantém postura de patroa. Deixa ela panca, pergunto a maniga quando é que tu voltas. Shory sabe bem que não devo, mesmo assim ela provoca. Posso trocar aquilo que acontece, não liga fofoque. E há quem não deve, não teme, por isso é que eu sou dessa forma. Conquistei tanta coisa nesse ano e eu sei que tu notas. E se na pizza eu já nem sei o que fazer com essas notas. Deixa esses raras chateados enquanto curta a minha moc. A verdade é que eu estou a comandar com toda a minha troca. A minha vibe é diferente, isso é bem que essa baby percebe. Eu sou do tipo de nigga que ostenta aquilo que recebe. Não quero saber de nada, vou comprar tudo o que ela pede. Juro, só penso em provar esse bar e tenho um grande aspecto. Eles nunca vão ter a mesma wave então quando quiseres vem cá mantém connosco. Hoje quando chego dentro do clube eu não pago por nada e nem era suposto. Sei que ela gosta da forma contra todas as coisas já tem que estar tudo no ponto. Empilho toda esse money do nada escolhe o que quiseres depois deixa que eu compro. Ela acha-me o melhor player porque jogo até ao fim. Baby eu não sou do ferro do daquilo que queres de mim. Eu faço com que o teu dia comigo pareça um sonho. Quando estou longe ela liga para mim e diz-me que quer de novo. Deixa ela panca, pergunta-me a nigga quando é que tu voltas. Chora e sabe bem que não devo mesmo assim ela provoca. Posso tropar aquilo que acontece não liga fofoque. E há quem não deve não teme por isso é que eu sou dessa forma. Conquistei tanta coisa nesse ano e eu sei que tu notas. Disse na bitch eu já nem sei o que fazer com essas notas. Deixa-se cheiras chateados enquanto curta a minha moca. A verdade é que eu estou a comandar com toda a minha troca. Essa produção está muito legal. muito nice man, gostei muito esta produção este tipo que esteve aqui no beat que deu uma cena mais sombria que deu uma cena mais dark aqui a este som man curti muito o que eles fizeram aqui em termos de produção produzido por Lazuli e Thomas ok, xerato é o Lazuli e xerato é o Thomas na guitarra teve o Diogo Cunha, mistura e masterização cripta ok, e tivemos aqui na realização do videoclipe Mike AK shout out aí à equipa toda presente não só na parte som mas também na parte visual deste videoclipe e música ok pessoal, curti muito do que o Zara G fez aqui nesta trackman mas confesso que eu acho que precisava aqui um bocadinho de uns certos toques em termos de produção só para tornar a cena um bocado mais dinâmica ok, só para tornar aqui uma cena um bocado mais diferente portanto, por exemplo, aquela cena que ele fez ali com a voz que eles fizeram com a voz dele em termos de efeito tipo assim que eu ouvi isso veio-me logo a cabeça porque é que não fizeram isso mais vezes porque só foi uma vez que eles fizeram eu acho que precisava que um bocadinho destes elementos ao longo da música meio que fosse assim uns springlezinhos só para meter a cena um pouco mais diferente um pouco mais dinâmico por exemplo, quando ele mudou ali o flow dele e entrou num flow mais rápido eu gostei disso porque até então estava uma beca tipo monótono digamos assim, não é? então eu acho que essas cenas, essas variações teriam entregado aqui algo diferente a esta track teriam, na minha opinião, teriam dado aqui um plus para aumentar ainda mais o nível desta track mas lá está pessoal é a minha modesta opinião opiniões são opiniões metem aí nos comentários o que é que vocês acham disso se vocês concordam comigo ou não mas mesmo assim vou adicionar a playlist do dia-a-dia porque eu acho que está uma boa track e eu curti muito da produção e curti muito da forma que o Zara G abordou esta track mas se eles tivessem metido aqui mais alguns elementos eu acho que faria com que esta track tivesse ainda mais lá em cima na minha modesta opinião mas metem aí nos comentários o que é que vocês acharam pessoal e se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou para iniciar para vocês considerem subscrever, comentar, deixar aí esse gosto e quem sabe até partilhar com o vosso pessoal is your boy uai beijo na próxima be bless we are